Fala aí, pessoal! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Rodrigo Portela e nesse canal a gente faz testes de produtos eletrônicos, incluindo smartphones, notebooks, tablets, fones de ouvido e caixinhas de som. Essa aqui é a da vez. Eu recebi, deve fazer uns 10 dias já, essa caixinha de som aqui da LG. Cara, acho que vocês já estão vendo aí, né? Vou dar uma breve mostrada para vocês. Isso aqui é muito bonito. Dá uma olhada só. Vou dar uma girada nela. Olha aí, X-Boom. Olha só as luzes que se acendem aí. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Esse modelo de caixinha aqui é a X-Boom Go PL5. A LG tem modelo menor e tem modelo maior dela. Essa aqui, digamos que é o modelo exato para mim. Ela dá para fazer as coisas que as outras maiores e a menor dá para fazer e que ela calça muito bem aqui no setup do estúdio. Eu ligo no MacBook para escutar o áudio, para fazer as edições, porque o som é muito bom. E cara, ela é um espetáculo. Eu acho que eu já dei um spoiler lá no Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, segue aí, arroba geek.loco. Essa caixinha de som tem um som absurdo. É uma caixinha de som Bluetooth, obviamente, que você pode usar no modo Bluetooth, sem fio, conectado no seu smartphone, no seu computador. Eu uso aqui conectada no MacBook. Ou você pode usar com fio, tanto no smartphone também, usando adaptador, dependendo da saída que você tem. Se você for P2, aquele cabinho normal, de boa. Se não, você tem que usar o adaptador. E cara, o som desta caixinha é espetacular. É muito alto. Eu já vou ligar para vocês. Antes a gente vai falar um pouquinho dela, do que ela tem, do que ela não tem. O som é muito alto. Não é aquele alto, putz, você põe no último, é alto, mas racha, é ruim. O som é muito bem calibrado pela Meridian. Cara, se você não conhece, depois procura aí áudio Meridian. É ela que faz a calibração dessa caixinha de som aqui para LG. A caixinha é toda emborrachada. A pegada é muito gostosa. Aqui na parte de trás, ela tem as conexões e algumas funcionalidades. Aí, está vendo nessa traseira aí? Aqui você tem a conexão para fazer o carregamento. Você tem o P2 para conectar via cabo, caso quiser. E tem os botõezinhos aqui. Esses três botões são os botõezinhos para você desligar as luzes que ela tem. Se você quiser, você pode desligar pelo botão. Você pode apertar pelo botão para deixá-la no modo multi. Você pode utilizar duas caixinhas dessa como um L e um R. Ou seja, um esquerdo e direito para ter um som estéreo em caixinhas separadas. E você pode utilizar um outro botãozinho aqui para poder ligar várias caixinhas. Até 100 caixinhas dessa aqui. Cara, na moral, duas faz sentido. Faz sentido. O som é muito alto disso aqui. Você pode ligar, por exemplo, na sua TV da LG. Se quiser ter um som muito mais encorpado e não utilizar a soundbar, liga as duas. Você liga o seu Bluetooth, liga elas se comunicam e você vai ter som estéreo na sua TV com muita qualidade e um som muito alto. Pessoal, não é brincadeira. Isso aqui tem um som muito alto. Pelo tamanho, eu até falei lá no Instagram, eu nunca testei uma caixinha, e eu testei das caixinhas. Eu nunca testei uma caixinha deste porte, deste tamanho aqui com som tão alto. Galera veio até falar comigo de outras marcas aí. Cara, não testei as outras. Por enquanto, estamos nessa aqui. O som deste tamanho de caixinha é o mais alto e mais bem equilibrado que eu já escutei. O grave é muito bom, muito bom. A caixinha tem 20 watts RMS. Então, você tem saída de 20 watts aqui. Ela tem proteção IPX5. Ou seja, está na beira da piscina, tomou uma chuva, jogou água com a mangueira, espirrou. Não tem problema nenhum. É óbvio que não é IP68, é IPX5. Então, você não pode mergulhar. Não pode jogar isso aqui na água, não. Não é a prova d'água. Você pode molhar, pode tomar um splash. É isso aí, pode vir poeira, não pode ter aquele impacto forte de jato d'água. Um impacto médio até que vai aguentar. Não pode submergir a caixinha, obviamente. Na parte de cima aqui, pessoal, ele tem algumas indicações. Esses botõezinhos aqui, você tem um botãozinho aqui que indica se ela está ligada ou não. Bateria. Você tem um botãozinho aqui para ligar o power. Você tem um botão de conexão Bluetooth, que é só apertar ele aqui para ligar o Bluetooth ou para ligar o pareamento. Você tem o botão de volume para baixo, botão de volume para cima, o botão play e pause e o modo boost. O som é muito forte. Apertou esse botãozinho aqui, sound boost, ele dá uma encorpada ainda maior. Então, você vai ver esses carinhas aqui vibrarem muito mais e essas luzes aqui, elas sincronizam com as batidas. Você pode escolher através do aplicativo para sincronizar qual a cor que você quer. Enfim, eu já vou mostrar o app para vocês. A única coisa que eu achei ruim nessa caixinha, tem um lado ruim. Eu não achei, pode ser que tenha, pode ser que funcione. Eu não achei um jeito de você ligar via cabo e você informar que agora está via cabo aqui nela. Tipo, às vezes que eu pluguei, o que eu pluguei aqui, ele não assumiu a conexão via cabo. Ele estava assumindo a conexão Bluetooth. E aí, para mudar para o cabo, para auxiliar, eu tenho que utilizar o aplicativo no celular. Se eu quiser mudar para a conexão via cabo. Se tiver outro modo, eu não sei. Mas eu não consegui ativar aqui ligando direto. Então, eu tinha que usar no app. Agora não é Bluetooth. Agora é via cabo. Você quer uma notícia melhor ainda, cara? Isso aqui dura 18 horas tocando. Você não ouviu errado. 18 horas de reprodução de música. Nos testes, a LG informa no site que são 18 horas de música no volume médio. No volume 50%, com as luzinhas aqui desligadas 18 horas. O que quer dizer? Que se você tiver as luzinhas desligadas e escutar o som mais baixo que isso... Por exemplo, a galera que utiliza... Já vi muito em loja utilizar essas caixinhas. Você utiliza no volume 25% para dar aquele sonzinho ambiente. Cara, pode durar 2 dias, 3 dias tranquilamente. E óbvio, se você abusar no sol no talo para animar aquela festa. E velho, dá para fazer um churrasco com 20, 30 pessoas tranquilo com esse negócio aqui. Sério, é muito alto, velho. Mas também não vai pensando... Ah, geek, você está falando que dá para... Não, não é aquele nível que você vai colocar aquelas colunas. Não estou comparando isso. Só estou falando que todo mundo vai conseguir ouvir música sem problema nenhum. 18 horas. Imagino que em um cenário eu não consegui acabar com a bateria aqui. Então, não fiquei medindo. Ah, vou escutar o dia inteiro hoje, outro dia inteiro. Não medi. Imagino que se você utilizar em um volume máximo com as luzes ligadas, talvez você consiga 8 horas, mais ou menos. Com o volume no máximo, 7 horas. E as luzes ligadas para animar e dar aquela coisa bonita. Talvez você tenha 8, mas 8 horas ainda é muito. No volume máximo, chega a 18 horas, velho. Ela carrega em 4 horas. Carga total 4 horas através da conexão USB tipo C que tem aqui atrás. Está vendo? Conexão USB C. Não bastasse tudo isso que eu falei para vocês, você tem também apertando o botãozinho de play aqui. Você pode, por exemplo, tocar o seu smartphone e ele está ligado. Você pode atender chamadas aqui e você vai escutar, óbvio, viva a voz. O botão de play também, se você segurar por 5 segundos, ele ativa o seu assistente pessoal. Se ele estiver ligado no iPhone, por exemplo, ele vai ativar Siri. Se ele estiver ligado no Android, ele vai ativar o Google. E aí você pode fazer suas perguntas sobre o tempo e tudo isso aí. Vamos fazer um teste aqui, ó. Vou segurar por 5 segundos. Qual a previsão do tempo agora? Parece que neste momento está parcialmente nublado, com uma temperatura de 29 graus. É isso aí, então, pessoal. O botão play e pause aqui, além de você poder parar e voltar a reprodução de áudio, música, você pode segurar para chamar o seu assistente Siri ou Google, dependendo do smartphone que estiver conectado. Como eu disse no começo do vídeo, pessoal, você tem três modelos dessa caixinha. PL2, que é menorzinha, bem menorzinha que essa, 5 watts de saída. Você tem a PL5, que é essa, 20 watts. E você tem a PL7. A PL7, cara, é 30 watts, são 10 a mais do que essa aqui. E a reprodução sobe para 24 horas no volume a 50% sem as luzes ligadas. Isso aqui, só para contextualizar, são os woofers. Ele vibra isso aqui, eles vibram. E é por aqui que sai aquele som grave. E apertando o boost aqui, o som dá uma encorpada maior ainda. Então, você tem opções. A menorzinha, o áudio mais fraquinho, 10 horas de reprodução. Essa aqui, 18 horas, áudio já bem mais forte. E a outra, 24 horas, com 30 watts de potência, bem mais forte. Duas cores, preta ou essa branquinha, que é muito bom. E vou mostrar agora o aplicativo para vocês. E vou colocar um pouquinho de música. Passar música através da internet depende de uma série de fatores. Depende do qual equipamento você está usando para escutar, depende do meu microfone para captar, depende de muita coisa. Então, a reprodução não é real. Você vai, no máximo, conseguir tentar saber qual que é a altura aqui. O que eu posso garantir é que é muito alto. Bom, está conectado aqui já no iPhone. Está no volume em 50%. Vou colocar o volume em 50%. O meu microfone capta só pela frente. Então, vou tentar deixar ela mais ou menos aqui. E vou dar um playzinho em 50%. Vou desligar o boost. Vou ligar. Nesse volume aqui, eu acho que você pode escutar na sua casa, no seu quarto. Vai escutar até em dois cômodos. Só para tentar colocar para você qual que é a altura aqui. Então, aqui não está alto. É nesse som aqui que você vai conseguir 18 horas. Agora, vamos subir esse negócio aqui. Está no 50%. Vou desligar o boost. E vou dar play. Agora, vamos subir isso aqui. Vamos subir isso aqui. Vou ligar o boost agora. Vou ligar o boost agora. É muito alto. É muito alto, velho. Com o boost ligado e no volume máximo. Vamos supor que dê 8 horas com essas luzes ligadas. É muito tempo e o som é muito alto. E no volume máximo, não racha. Você pode ter escutado rachando porque a captação do microfone pode ter excedido. E mesmo assim, está no volume 1 do meu microfone. Mas não racha. Não racha o som. O som é bom. Os graves são sensacionais. Os médios são legais. E os agudos muito bons também. Então, cara, é muito top. E a calibração que eu falei é Meridian. É LG em parceria com a Meridian. A LG já vem fazendo essa parceria há algum tempo. Vou mostrar para vocês agora o aplicativo, cara. Que tem algumas funcionalidades. Você vai fazer a conexão básica com o Bluetooth. Você conectou. O aplicativo chama LG X Boom. Você vai abrir o aplicativo. E no aplicativo, vou mostrar na outra câmera para vocês. Essa aqui é basicamente a carona dele. Você está vendo aí, ó, party e tal. O primeiro ícone aqui que está no desligado é para você conectar as caixinhas. No modo multi, várias caixinhas. Ou no modo dual, duas caixinhas separadas para ser um L e um R para ter o som estéreo. O segundo botãozinho é o botão do Bluetooth. Foi aquilo que eu falei no começo do vídeo para vocês. Que ele não consegue mostrar. Não consegue mudar. Pelo menos eu não achei. Ele não muda para a entrada auxiliar do cabinho automaticamente. Tipo, identificou que está no cabo. Vou dar prioridade para o cabo. Pode ser que ele funcione com alguns aplicativos. Eu não sei. Mas aqui eu não consegui fazer. Eu tenho que vir aqui no aplicativo e informar. Agora está no cabo e aí ele vai pelo cabo. O sound boost também dá para ligar por aqui. Ou seja, o que você pode fazer ali no botão, você pode fazer por aqui. E por fim, o party aqui, que são as configurações das cores da caixinha que você pode mudar. Então, você pode ir mudando as cores da caixinha de acordo com o que está aí. Então, você pode apertar water, você tem o forest, você tem o my style, que você pode configurar que cor que você quer que ela passe. Vai para essa, vai para outra. Mais devagar, mais rápido. E você tem o modo desligado, você pode desligar. Na caixinha, na parte de trás, você também consegue desligar. Então, informações principais dessa caixinha, pessoal. O som é muito alto, é muito bom. É o som mais alto que eu já escutei em uma caixinha desse tamanho. Muito alto. O som é muito bom. Acredite, velho. É muito bom, realmente. Tem proteção IPX5, uma potência de 20 watts e até 18 horas de reprodução. 18 horas de reprodução, entenda como você está na tua casa ou está no escritório. Pode ser que dure 18, 20 horas utilizando 35% com as luzinhas desligadas. Para animar a festa mesmo no talo, aí você pode crer que talvez 8 horas usando a conta básica. Se temos 18 horas em 50%, supomos que 100% temos a metade, 9. Vou colocar ainda as luzinhas aqui, 8. Mais ou menos isso. Aí o 8 para estourar a boca do balão é muito alto. Cara, se eu recomendo, super recomendo, super. Nunca tive uma caixinha com som tão alto e tão boa. E estou utilizando a ligada no MacBook aqui para editar os vídeos, para você ter uma ideia. Na hora da edição, eu só desligo aqui o boost, que eu não preciso. E aí fica um somzinho um pouco mais flat e eu consigo escutar legal. Beleza, galera? Faça o favor. Se gostou do vídeo, se inscreve agora. Deixa um like aí também. E se você tem a caixinha, escreve aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.